Eu aposto com você, um like nesse vídeo, que eu consigo acertar a flecha ali no alvo, bem na parte amarela, na parte mais difícil, tá? Então se eu acertar a flecha lá, você precisa deixar o seu like, beleza, belezura? Então vai, que eu vou mirar lá, e se eu acertar, você tem que deixar o seu like. Então vai, eu tô com medo de errar. Ih, vamos ver agora se eu acertei. Ih, galera, ó, acertei. Pronto, pronto, pronto. Quem falou que eu não acertei? Tava errado. Pode ir deixando o like aí, porque quase, galera, foi no vermelho, mas foi por um pouquinho, não é mesmo? Eu vou continuar treinando aqui agora, porque... Noila, noila, noila. Eita, tem alguém me gritando. Alguém pode estar em perigo. Eu vou usar as habilidades do meu arco pra acertar quem está em perigo. Não, não. Ai, meu Deus do céu. Julia, era você. Oi, então deu uma flecha... Por que você saiu dando uma flecha sem nem olhar? Deu uma flechada bem do seu braço, ó. Desculpa. Eu tô vendo, eu tô aqui na... Noila. Oi. Você é maluco, sabia? Você me deu uma flechada. Desculpa. Porque você sai atacando flecha sem nem ver. Mas, ó, presta atenção. É porque eu tô treinando, mas eu acho que eu não tô muito bom, não. Noila, realmente. Mas eu acho que, na verdade, você tá bom porque você me acertou, né? É, é porque você tava me gritando e eu pensei... Eu posso salvar alguém com o meu super arco. Ah, foi isso que você pensou? Sim, porque eu já pensei, ah, vou aproveitar e já vou virar um super herói. Interessante. Você gostou? Não. Ah, nem tu eu tentou falar. A flecha já saiu. Pega outra pra aproveitar, fecha. Não, Noila, presta atenção, presta atenção, presta atenção. O que eu fude ser? O que você tá tão assim? Ai, eu tô preocupada, Noila, você... Amute. Amute. Noila, Noila, amute. Sim, o que que tem amute? O que que tem amute? Ela sumiu. Sumiu? Sumiu. Meu Deus. Sumiu pra onde? Não sei, né? Se ela sumiu é porque eu não sei pra onde ela foi. Ah, tá. Mas como assim ela sumiu? Ela, às vezes, pode ter tirado férias. Noila. Não, ela não tirou férias, Noila. Ela só sumiu. Ela só sumiu. Ai, meu Deus do céu. E então a gente precisa só encontrar um monte. É, a gente precisa. O que que a gente vai fazer, hein, 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 hein? Pera, você já tentou ligar pra ela pra perguntar onde ela tá? Eu já, mas ela não me atende. Ah, mas é porque ela não deve tá querendo falar com você. Ah, tá bom, então tenta ligar aí pra ver se ela atende. Eu, ela sempre me atende. Não é possível que ela não vai me atender. Quer ver, ó. Ó, tô ligando. Liga aí que eu quero ver. Liga. Ó, já tá chamando, já tá chamando. Ela já vai me atender. Ó, você só espera mais um pouco. É, sei, sei. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. É, não deu certo. Ela não me atende. É, eu falei que ela não queria atender. E agora, o que que a gente faz, hein? Agora, a gente liga pra polícia, porque ela está desaparecida. Então, a gente tem que ligar pra polícia. Ligar pra polícia? Sim, quando a pessoa some, a gente liga pra polícia. Ai, mas será que vão acreditar, né, gente? Porque eu também, eu não sei, né? Ah, na verdade, é, uma vez eu tentei passar um troço, ó, quer dizer, é, é, eu fui ligar pra polícia, pra ligar, pra falar que o amigo meu tinha sumido. E eles me disseram que eles só podem investigar depois de 24 horas que a pessoa sumiu. Então, se ela sumiu, tem quanto tempo? É, isso, não tem 24 horas ainda, mas ela sumiu. Então... Porque eu tinha combinado com ela, é, da gente fazer uma coisinha aí, juntas. Que coisinha? E ela sumiu. Que coisinha? Nada, não lhe interessa, é coisa de menina. Ah, mas, 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 isso é importante pra nossa investigação. Não, mas é coisa de menina, você não pode saber. Ah, tá bom. Mas, Júlia, a polícia não vai poder investigar agora. E então, a gente precisa ir encontrar a Muti por conta própria. Tipo, nós dois, a gente vai procurar a Muti. Por conta própria? É, a gente vai investigar e encontrar a Muti. Tá, como que a gente vai fazer isso, hein? Eu vou com o meu super arco. Ué, mas o arco vai ajudar no quê? Vai ajudar se alguém tiver raptado ela. Olha, eu não sei onde a Muti foi parar, porque é o seguinte. Ela tava meio estranha esses dias, ela já tava meio, é, tipo assim, suspeita, sabe? Ah, já tava meio suspeita. Por isso que eu tô falando, ela tava esquisita. E aí, eu falei assim, meu, não é possível, né? Aham. Ela tá tão estranha assim, e aí a gente combinou de fazer aquela coisa, que eu não posso falar. Aham. Ih, ela não apareceu, aí liguei, liguei, fui lá na casa dela. Mas era uma coisa importante, porque talvez ela pode ter sumido porque não quer ir. Era, uma coisa importante que ela não perderia por nada. Hum, você tá me dando pista, eu vou descobrir o que que é. Ai, tá bom, eu vou falar, mas não conta pra ninguém. Tá, não vou contar pra ninguém. A gente ia fazer uma trollagem. Uma trollagem? Comigo? É, com você. Não gostei. Por isso que eu não queria falar, entendeu? Ah, ainda bem que ela sumiu, então. Não vai ter trollagem. Eva, vamos deixar ela sumida, ô Julinha. Vamos deixar ela sumida. Não, não, a gente tem que procurar a Muti, a gente tem que procurar ela. Você ainda tem aquele mapa da cidade? A gente pode dividir um mapa e sair procurando por aí. Mapa? Ih, não tenho não. Mas eu tenho aqui no GPS, eu posso te mandar a localização. Tá, me manda, porque ele atualiza em tempo real. E a gente vai olhando tudo que acontece, a gente pode acabar encontrando ela, entendeu? Beleza, então a gente vai olhando pelo celular e vai procurando. Pra que lado a gente vai primeiro? Tá, primeiro. Na verdade, Julinha, no investigação, é sempre bom dividir, porque aí a nossa chance dobra de encontrar a Muti. Hum, então você tá dizendo pra gente se separar e procurar ela e qualquer coisa uma vez do outro. Isso. Aí você vai pra lá e eu vou pra cá. Pra lá? Pra aquele lado? Não, você vai pra lá e eu vou pra cá. Tá, então eu vou pra lá. Tá. Tá, Nô, olha, qualquer coisa, então, você me avisa que eu vou procurar, então. Tá, é só me mandar um zap zap, que aí você me fala. Já mandei, já mandei. Que zap zap? Que coisa de velho. Você me manda um zap e aí, se você encontrar ela. Ah, que zap que, ó, já mandei, procura aí, vai, tchau. Tá bom, tchau, Julinha. Ai, Galinha. Agora a gente precisa encontrar a Muti. E se a gente encontrar, a gente manda uma mensagem pra Julia. Mas não é possível que a Muti sumiu mesmo, galera. Ainda bem que pelo telefone, a gente consegue investigar e olhar todo esse território bem aqui e descobrir se a Muti tá em alguma caverna ou então alguma base secreta por aqui. Mas o lugar que o rastreador tá marcando não parece ser muito longe daqui, né? E também eu conheço essa cidade como a Palma da Minha Mão, que também não é muito difícil, porque a minha mão no Minecraft é quadrada e tem, sei lá, dois bloquinhos. Então eu conheço muito bem a Palma da Minha Mão. Mas esse celular aqui é muito complicado de olhar, galera. Muito, muito complicado mesmo. Pera, essa construção... Pera, essa árvore tá caída. Essa árvore não tava assim. Será? Eita, galera, tem um zumbi ali. Ainda bem que eu trouxe... Pera, tem uma... Tem uma caverna ali? Galera, isso aqui tá muito suspeito, tá? Deixa eu matar esse zumbi. Ainda bem que eu trouxe o meu arco. Eu disse que eu ia usar o meu arco e ia ser útil pra alguma coisa. Então toma essa. Toma essa. Tá, muito bem. Eita, já tem outro zumbi ali. Já tem outro. Eita, eles tão vindo atrás de mim. Não é possível. Ai, não, não, não. Toma essa. Isso mesmo, zumbi bobo. Vem pro sol que você vai morrer se você pegar no sol. Toma essa. Isso mesmo. Eu não vou nem precisar pegar em você, porque você vai morrer antes de chegar em mim. Aham, aham. Ai, brincadeira. Ele não morreu. Sai daqui. Toma. Toma. Ufa. Ai, ele já morreu. Galera, vamos entrar aqui, porque isso tá muito suspeito. A Muti pode tá bem aqui em algum lugar. Opa. Tá, não tem nada aqui. Tudo bem. Muti. Noiland. Você tá aqui. Finalmente. Nossa, meu herói. Ainda bem que você me encontrou. Pera, como que você veio parar aqui? Ai, Noiland, assim, eu não faço ideia. Tipo assim, basicamente, eu tava andando na rua um dia normal. Como qualquer outro dia, sabe? Só andando na rua. E aí, do nada... É, você foi engolida por um peixe? Não. Do nada, tudo apagou, Noiland. E você veio parar aqui? Tudo apagou. E aí... Eu vim parar aqui. Eu não sei mais o que aconteceu. Nossa. Ainda bem que eu te encontrei, então. Vem, porque a Júlia tá preocupada e tá chamando você pra fazer. Não sei o que você tinha que fazer lá. Ah, sim. Ela me falou que era coisa de... Tá, ela já me falou o que que era. Vocês iam me trollar. Eu lembrei agora. Ah, a gente? Eu devia ter te deixado aí. Não, 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 não. Ainda bem que você me salvou, Noiland. Tá, vamos logo, então. Porque eu acho que ela vai até algum lugar.